Oi gente linda e maravilhosa do meu canal, tudo bem com vocês? Eu tô rouca, vocês tão vendo, né? Vocês vão me dar um atestado médico pra esses dias aí que não tá tendo vídeo todo dia? Mas gente, hoje eu vou mostrar pra vocês como eu faço minha make de todo dia pra trabalhar. Na verdade minha make de todo dia pra tudo, porque ela é muito prática, muito rápida. O produto solar eu uso da Nivea Sun. Daí gente, como eu não tenho tempo nem pra respirar, eu uso sempre a esponjinha pra tudo. Vocês vão ver que é babadeira essa esponjinha. Você só precisa lavar ela, né? Eu já falei, vocês sabem aqui do meu histórico com pele acneca. Então eu só lavo ela rapidinho e ela já presta pra tudo. Então vamos começar aqui, corretivo. Vou usar, eu acho que esse aqui que eu tenho da MAC tem uma cobertura bem baixa. Assim, não cobra essas minhas olheiras de mulher trabalhadora cansada, sabe? Já percebi que esses corretivos assim, gringos, eles não são feitos assim pra Brasil, sabe? São muito levinhos, uma coisa assim muito boa. A gente quer que é rebocão, meus caros. Vou usar a minha maravilhosa base, que eu sempre falo da Essence. Vou passar pó embaixo dos olhos. Vou usar esse aqui da Payot. Gente, tudo vai ser assim na base do reutilizando minha esponjinha, tá? Eu passo só embaixo dos olhos, que minha pele normalmente é seca. Aí vamos de contorno. Gente, eu já tô atrasando. Por isso que vocês perceberam, eu tô assim, tipo... Ai, meu Deus, bora. Vou usar o contorno da boca rosa e eu passo só aqui. Eu acho que dá uma definição maior e eu gosto. Eu queria ter esse aqui muito bem definido, mas não foi o jeito que nós temos, né? Tá acabando, gente. Tá acabando, calma. Lápis de sobrancelha. Nossa, gente, eu fiquei com uma taturana sem precedentes. Eu pesei a mão. Esse lápis aqui, ele, tipo... A gente deixa muito zoada, minha filha, se não tiver cuidado. Mas vamos assim, né? Como eu falei, eu tô atrasada, então... Eu vou usar esse iluminador da Bruna Tavares. É esse Dolom Glowings. Vou usar aqui com a bunda da esponjinha. Só aqui. Ele dá um glow super natural e eu gosto. Quando eu tô com, assim, tempo... Eita lá, meu. Quando eu tô com tempo, eu até passo um iluminador por cima, sabe? Pra ficar um glow maior ainda. Porque hoje a gente não tá, né? Então vamos correria aqui mesmo. Agora é só rímel. Tá pronto, sabe? Tipo... Isso aí. Quando eu tô com tempo, eu passo umas 15 camadas de máscara de cílio pra chegar lá, tipo, uma boneca. Mas o que temos pra hoje é isso aqui, que não dá mais tempo pra nada. É isso, gente. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo aqui. A gente ainda vai colocar o que é a máscara. A gente tá em época de covid, então use máscara. E é isso. Essa foi a make. É minha make de todo dia. E eu tenho que correr agora porque eu tô atrasada. Mas é isso. Um beijo. Amo vocês. Obrigada por assistir. Tchau. Até o próximo vídeo. Tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri